Salve rapa ligada no canal, Rap Hop Você conhece Jay-Z? Até quem não é do Hip Hop sabe quem é ele Por causa da sua esposa, Beyoncé Atualmente Jay-Z é o rapper mais rico do mundo pela Forbes Já fundou a gravadora Rocafella, que foi um sucesso nos anos 2000 A Rock Nature, porra, ele andava com notórios big na época do auge E se você não sabe, foi ele quem descobriu a Rihanna Atualmente, ele é responsável pelo serviço de streaming Tidal Que é o segundo mais usado na América Já ganhou 21 Grammys E se você quiser descobrir mais coisas sobre Jay-Z Vai ver que ele foi muito mais do que ser só marido da Beyoncé Quantos rappers ele já lançou e você não sabe Quanta coisa ele já fez e você não sabe E a Beyoncé fez no máximo discos e história Claro que tem muito mais coisa que ela fez Mas quero afirmar aqui nesse vídeo que Jay-Z é mais importante que ela Tanto que se não fosse por ele, talvez a carreira dela solo não teria emplacado Mas sem delongas, vamos falar do ocorrido Jay-Z tinha 12 anos na época e já era porra louca Também ele era do Brooklyn e estudava na mesma escola de notórios big e do Busta Rhymes Jay-Z lutou desde cedo pra ter as coisas dele Cedo mesmo, ele foi abandonado pelo pai aos 12 anos e viveu com a mãe e seus irmãos Um deles era viciado em crack e você já sabe né, crackudo vem de tudo que tem Mas certa vez, o irmão de Jay-Z roubou um anel dele Jay-Z mesmo com 12 anos na época e mesmo o ladrão sendo seu irmão, deu um tiro no ombro dele Na época Jay-Z ficou apavorado e se arrependeu do que fez Ele achava que seria preso pra sempre Agora vamos recapitular O ombro é bem perto do peito E se o tiro pegasse no coração? Provavelmente seu irmão iria morrer E com certeza Jay-Z iria pra alguma fase e depois de maior seria condenado Mas foi no ombro e seu irmão o perdoou Porque ele sabia que estava errado em roubar a família Atualmente seu irmão já está morto E não conseguiu ver o que Jay-Z se tornou hoje em dia Por sorte Jay-Z escapou dessa, mas não foi a única Pensa que o rapper mais rico do mundo quase foi dessa pra uma melhor Em três tiroteis que ele esteve envolvido Mas a sorte sempre estava com ele, pois nunca foi atingido Jay-Z era da vida do crime desde cedo Uma típica história de rapper dos anos 90 Mas graças a Deus, ele saiu dessa e encontrou seu caminho no rap Hoje em dia, ele é bilionário E tem uma família com uma das mulheres mais lindas e importantes da história Por hoje é isso Curtiu o vídeo? Se inscreva e deixe seu like Rap, hop